Oi, tudo bem com vocês? Gente, vamos abrir mais uma caixa Aqui em São Paulo tá um frio hoje Mas aqui nessa caixa tem o que? Nessa caixa aqui tem um item Pra eu terminar a minha coleção aqui do escritório Tem roupas da Carter Tem produtos do site da Amazon E tem produtos do site da Disney também Então tem uma caixa bem variada com produtinhos Tem macacão, planta, enfim Tem muita coisa legal Aqui dentro que eu vou mostrar pra vocês Mas antes eu preciso que vocês façam o que? Curtem, compartilhem Se inscreva no canal do Youtube Se você tá me vendo pelo Youtube Se inscreve no canal, isso é muito importante Tem conteúdos exclusivos também pra vocês no canal E tá no Facebook? Então vai lá, compartilha com as amigas Deixa elas marcadas aqui embaixo No post Tá fazendo isso? Peraí, eu vou esperar Compartilhou? Marcou suas amigas? Porque são dicas incríveis pra toda a família A Segoia é portadora, lógico A gente começou com coisas com enxoval Porque era pro Davi Mas não é só coisa pra criança, tá gente? É pra família inteira Quer saber como economizar? Economizar muito Economizar de verdade mesmo Roupas, acessórios pra família inteira Então clica no link aqui embaixo Ou aqui em cima Em algum lugar aqui Dá o link pra você vir fazer parte da família Da Segoia e economizar Muito Está preparada Então preparados Pra mais uma abertura de caixa Então vamos lá Começando Como sempre a caixa vem muito bem lacrada Eu deixo pra abrir com vocês E agora vai Tantam Mais uma caixinha Nós temos aqui roupas da Carter Vamos começar? Essa daqui, gente Olha que linda Essa blusa O conjuntinho de menina Olha que lindo Olha isso, gente A calça E a blue Olha que charme isso, gente Toda que... Olha isso Muito quentinha Essa daqui, gente É da Carter's mesmo O tamanho dela é 24 meses 24 meses Olha que linda Vou botar na cadeira aqui Aí nós temos... Gente, eu comprei boné Comprei três bonés Pra Disney Esses bonés, gente É pra eu andar em família Tá? Normalmente eu sempre compro Pro Leandro e pro Davi E deixo de fora Dessa vez eu comprei No site da Disney Paguei R$5,97 Cada boné Na promoção Então por isso que eu comprei Então são três iguais Pra família andar de boné Muito bem E aí aqui a gente tem Gente, esses daqui Estamos no inverno, né? Mês de junho Julho E aí Eu fiz uma caixa De emergencíssima Pro Davi E eu acabei comprando Uns macacões Que eu vi depois Ó Esses macacões aqui Eles são tamanho Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver o tamanho Que ele é primeiro Ó É tamanho 7 anos Da Jeber Esse da Jeber, gente Deixa eu mostrar pra vocês É Jeber É uma linha Similar A da Carters, tá? Eu diria que ela é Um pouquinho inferior A que a Carters Você vai encontrar ela No site da Amazon E no site do Walmart Também Você vai encontrar a Target Também você encontra Só que acontece Esse daqui é tamanho 7 Olha Gigantesco Muito Ó Tamanho 7 da Jeber Pra vocês terem uma noção Ó Esse daqui, gente Eu paguei 2 Vem esse azul claro Com azul marinho E vem claro O que o Davi gosta O que o Davi gosta? Quem sabe O que o Davi gosta? Dinossauros Bom Comprei mais por conta Que esse daqui Era de dinossauro Esses dois Dois macacões Da Jeber Eu comprei esse daqui No site da Amazon Eu paguei 8 dólares E 47 centavos Em duas unidades Tá? Então cada macacão Desse saiu A 4 dólares E pouquinho Então 8 e 90 8 e 47 8, 4, 7 Em dois macacões Eu achei o preço Excelente Muito, muito bom mesmo Eu comprei o macacão Como vocês vão ver Eu comprei o macacão No site da Carthens Eu paguei 7,97 Quer dizer Um valor do macacão Da Carthens Eu acabei comprando Dois da Jeber E eu comprei mesmo Pra dar uma olhada Pra testar Eu já tinha comprado Os bores da Jeber Um tempo atrás Mas como esse daqui É de plush Gente, ele parece Ser muito gostoso Muito quentinho Eu gostei muito Com relação A custo-benefício, né O valor de dois macacões Da Jeber E realmente Me surpreendeu, tá Por ser de plush Bem quentinho Gostei bastante Desse macacão E eu vou mostrar Pra vocês O tamanho da Carthens Eu, por que comprei 7 da Jeber Porque o tamanho Da Carthens Ele é um pouco pequeno Então eu acabei comprando Um pouquinho maior Pra servir pro Davi E já, se Deus quiser Usar pro ano que vem também E eu achei o tamanho 7, eu achei o tamanho Da Jeber Um pouco grande Mas eu vou mostrar A gente vai comparar Com o da Carthens Por que, gente? No da Carthens Eu já tinha comprado Eu paguei os 7 dólares e 97 Se eu não me engano Foi isso mesmo E aí esse eu paguei 8,47 em 2 Mas eu já tinha comprado No site da Carthens Então ficou assim, tá bom? Aqui, esse daqui É os altos Que vocês sabem Eu gosto Eu não fico sem Já existe no Brasil Já Mas eu gosto de comprar No site da Eu gosto de trazer Esse daqui Foi no site do Walmart.com O Alce Como todo mundo sabe Conhecidíssimo E esse daqui, gente É uma loção Um perfume corporal Eu trouxe Não sei se vocês lembram Que eu trouxe Um desse pequenininho E aí minha cunhada Gostou Eu acabei comprando Para dar de presente De aniversário Para ela Esse daqui Presente de aniversário Da minha cunhada Eu comprei no site Da Amazon Porque no site Da Victoria's Secret Não tem mais E como ela gostou desse Eu vou dar Esse daqui Para ela E aí a gente tem aqui Os bodyzinhos O macacãozinho Da Carthens Feminino também Olha que lindo Gente Oi, muito pequeno Esse daqui É de recém-nascido Lindo, né? Esse daqui É para a minha cunhada Dar de presente Cuecas Esse eu comprei No site Da Amazon Para o maridão Mais um Macacãozinho Aqui Também Recém-nascido Que é para dar De presente Olha que lindo Gente Muito fofinho Vamos abrir O que vamos abrir agora? Ah, esse daqui É do site Da Disney Eu já tinha Trazido Para o Davi Esses copos Que fazem assim Só que O Davi conseguiu Acabar com o copo Eu acho ele muito legal Principalmente para levar As coisas para a sala E não deixar Esse daqui tampa Ele veda super bem O produto da Disney Veda muito bem Esse chacoalha assim Ó E ele não sai o canudo Tá, gente? Ó Ele fica o canudo preso Ele é muito bom mesmo Então acabei comprando Porque o nosso Já era O do Davizinho E aí O que eu comprei Para a minha geladeira Minha geladeira Não, gente Para a geladeira do escritório Eu estou achando Tão tristinha Essa geladeira Aqui do escritório Acabei comprando Cada kitzinho desse Foi R$3,47 R$3,97 No site da Disney Não é muito bonitinho? Gente Olha só A geladeira vai ficar mais feliz A geladeira não vai ficar mais triste Porque a geladeira fica triste Ai, gente Essas carteiras Eu achei muito legal Cada carteira dessa Foi R$7 Carteira do Mickey E é linda Acabei comprando duas Olha Muito bem dividido Aqui você põe os seus cartões A foto do bebê E aqui, ó Porta moeda E aqui, nossa Olha que linda Essa carteira, gente E ela é de Magnética Olha isso Duas carteiras Muito lindas Site da Disney Aqui nós temos Mais dois altos Que eu já trouxe Quando está acabando em casa A gente entrava mesmo Eu gosto Como a Cegonha já tinha Dito que ela trouxe Comprou aqui no Brasil Que ela acha que não é A mesma coisa Do que você Comprar fora Então eu nem testei Em comprar aqui Eu compro lá Os alces lá Custam em média R$2 Então dá R$10 Que eu pago aqui Aqui no Brasil Em torno de R$60 R$69 Então ainda assim Vale muito a pena Você importar Claro que não vai importar Em grande quantidade Na caixa de alces Porque alces é pesadinho Mas trazer duas Três unidades É ótimo Tá Agora nós temos Toalha Gente, essa toalha aqui Foi R$4,97 Quase R$5 Por quê? As toalhas da Disney Elas são em torno Sempre de R$12 R$14 Agora tem uma época Que já tá R$8,99 E essas daqui Eu comprei Que ainda você tinha 40% de desconto a mais Então essa daqui Saiu por R$4,97 Como vocês sabem Eu amo essas toalhas Eu trago sempre Pro Davi mesmo Eu tô só esperando Baixar mais um pouco Entrar a promoção de novo Porque como eu tinha comprado Gente, tava sem dinheiro Eu acabei comprando uma Só mas eu quero comprar Essas toalhas pra mim Elas são ótimas Além de secar muito bem Elas são grandes E aí Agora no inverno Eu enrolo Davi Assim E pra mim É muito bom Porque a gente já Já enrola Ele já seca muito bem Então pra mim Foi ótimo a toalha Realmente eu gosto Bastante Das toalhas Que são Excelentes E aqui Nós temos Camiseta Da Os Polo Essa eu comprei No site Da Amazon Para o maridão Olha que legal Gente Uma Polo Linda 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 Aí eu também comprei Pro marido Um agasalho Olha esse Que lindo Esse é da Nautica Nautica Também foi no site Da Amazon Olha que lindo Esse moletom masculino Gente Com capuz Ele é Moletom normal Ele é flaneledinho Por dentro Da Os Polo Essa O S Polo Todo mundo fala muito bem Da marca Mentira Essa daqui é da Nautica Nautica O S Polo Tava falando da Camiseta A O S Polo É que essa daqui Que é Dizem que é bem parecida Com a Ralph Lauren Que é Tem até um Coisinha aqui Tá vendo E eu trouxe Pra testar A qualidade dela Eu achei barato Essa camiseta Tava na promoção Por ser tamanho G Eu achei o G Bem grande Pra falar a verdade Então a O S Polo Seria um tamanho menor Até pro meu marido Paguei R$9,97 Então achei Um preço super bacana Tem Lógico Ela também não é uma Marta barata Mas eu gostei do preço Acabei comprando Esse moletom Da Nautica Eu paguei nele R$14 Tá Mas porque é Nautica E é um moletom masculino Então ele acaba Mais caro Então mas eu comprei Porque o Leandro Tava precisando mesmo De um moletom E eu achei essa cor linda Sensacional Então pra mim Valeu muito a pena Maridão vai ficar quentinho Aqui temos uma Regatinha Da Aeropostale Olha que graça Não é linda? Essa é pra mamãe E aí nós temos aqui Talher do site da Disney Ai gente Esse daqui É lindo Olha isso Esse é Colher e garfo Esse daqui é ótimo Pra você levar Na bolsa Então tá sem talher Principalmente piquenique Essas coisas assim Que a gente faz Então eu achei o máximo E ainda já vem com um quartinho Esse daqui foi R$5 no site da Disney Eu amei E ó O preço original dele Tá R$9,95 Paguei metade do preço Mas lindo E ainda Não sei se vocês conseguem ver Mas o cabinho É do Mickey Sensacional Todo emborrachado Amei Muito E aí nós temos aqui No Borizinho Também recém-nascido Gente, vocês recém-nascidos Minha cunhada pediu Que tem uma amiga dela Que vai ter nenê Então acabou comprando Pra amiga dela Olha que graça Lindo, lindo, lindo Muito legal E esse daqui Conjuntinho de shorts De regata Tamanho 24 meses Esse daqui é da Giovanna Ó, que lindo Não é fofo, gente? Olha que coisa esse conjunto Sensacional E essa daqui, gente É uma novidade Mentira, não é tanta novidade Assim, não Eu trouxe um desse Pra criança Infantil Lembra? Não sei se vocês lembram Que tem infantil dele E eu trouxe agora Pra adulto Que é um adesivo Que ajuda a passar dor Porque tem dor de cabeça Se você tiver dor No pescoço Enfim Então é um adesivo Que ele tem Não sei o que ele tem, gente É um gel Alguma coisa assim Mas que ele é muito legal Pra poder Passar a dor Então eu trouxe pro Davi E agora eu tô trazendo Um produto Vamos testar Vamos ver se funciona E aí Nós temos Ah, o macacão Da Carter Esquentinho também Agora pro inverno E aí Agora a gente A gente vai Comparar Eu trouxe também Tamanho 7 Tá Porque eu deve estar usando Já tamanho Os pijaninhos Assim Que tava apertado Pra ele Eu resolvi trazer Tamanho maior Então esse É o da Carter Olha isso Ai não, gente Ó Vamos pegar Aqui É que eu tô achando Vamos comparar Os tamanhos Ah Eu vou comparar Os tamanhos no final Peraí E eu vou mostrar pra vocês O último Chamou Da Caixa Que é a minha Sandwich Cheira do Mickey Além de fazer Um sanduíche delicioso Ele deixa com a cara Do Mickey Olha É demais Gente, agora nós temos A torradeira A pipoqueira O café E ainda Os potes Yes Coleção completa E agora vamos medir aqui Então a gente tem Tamanho 7 Da Jeber E tamanho 7 Da Carters Vamos medir aqui A medida Em cima Ó Na lateral A Jeber Ela tem Dois dedos Maiores Que a Carters Olha isso Ó Dois dedinhos Tamanho 7 Das duas marcas Gente Jeber Aqui em cima Tá certinho Tá vendo E aí vamos esticando Vou botar pra cá Pra esticar Será que dá pra entender Peraí Então aqui Ó Ó Então aqui A gente tem Um dedo aqui E um dedo aqui Ó E vamos ver O comprimento Ele é mais É O Jeber Ele é maior Mesmo Tá Então ó A Carters Termina aqui E olha a diferença Então ele deve ter Uns Cinco dedos a mais De De canela Tá Se a gente for Comparar canela Com canela Então realmente A modelagem Da Jeber É maior Do que a Carters Então a Carters Tamanho 7 Vai ficar um pouquinho Folgado no Davi Mas vai dar na conta O Jeber Eu acho que vai ficar Um pouco grande Mas não tem problema A gente guarda Pro ano que vem Então tá aí gente Eu acho que Essa medida aqui Pra vocês É muito válida De Carters Pra Jeber Então quem for Comprar produtos Da Jeber Comparando os macacões Aqui que eu tô mostrando Pra você Macacão de frio Muito importante gente Eu tô medindo pra vocês O mesmo tecido Então é tecido de plush Os dois são plush Então assim Comparando o macacão De pijama Com o macacão De pijama Das duas marcas O mesmo tecido A Jeber Ela é maior Do que a Carters Então a Carters Tem um tamanho Pequeno Menor que a Carters Eu digo só a Disney Gente eu gosto De frisar bastante isso Porque a Disney Tem um tamanho Bem pequenininho Então assim O Davi por exemplo Ele usa Ele tem 1,10m Ele tá precisando 18kg Ele usa da Disney Eu já compro Tamanho 7,8 Pra ele E dá na conta A calça americana Ela é um pouco Mais comprida Do que calça brasileira Mas assim Tipo Vale muito a pena Tá gente Comprar já Tamanho maior Porque daí Fica certinho E dá tranquilo E esse daqui O Jeber É um pouquinho Maior do que a Carters Mas aí Fica a dica Pra vocês Também Quem gostou Desse vídeo Dessas compras Então por favor Deixa aqui embaixo Comentário Isso é muito importante Também Se vocês querem saber Novidades Comentários Vai vir uma caixa Gente Que eu fiz Só de produto Diferente Só coisa diferente Que a gente Fussou na internet Pedir dica Pra amiga Que viaja Pra fora Então assim São produtos Diferentésimos Mesmo Que valem muito a pena São produtos Pequenininhos Então quem tem interesse De revender Tem uma renda extra Com produtos Diferente Então espere Na próxima caixa Que você vai Amar Eu tenho certeza Certeza absoluta Então gente Por favor Quem me acompanha agora Curta, compartilhe Comente Deixe muitos comentários Marca lá Suas amigas também Pra todo mundo ver E por favor Se inscreva no nosso canal Procure a gente Nas redes sociais Também Instagram Facebook Youtube Estamos por aqui Então um beijo Bem grande E até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí E aí Tchau 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 Tchau